Tem hora certa para o desfraude acontecer? Bom, é isso que a gente vai descobrir hoje. É um período que pode ser extremamente desafiador para algumas famílias e cheio de surpresinhas pelo caminho. Mas calma, que tudo se ajeita. Bom, aqui com o Miguel a gente começou todo o processo quando ele tinha 2 anos e 6 meses. Quando ele começou a apresentar alguns sinais, ele entendia que a privada era o lugar de fazer xixi, só que eu acho que ele tinha um pouco de medo, sabe? E aos poucos ele foi aceitando melhor a ideia, a gente foi para uma loja, comprou o piniquinho, ele mesmo escolheu, a gente encheu de adesivinhos. E foi aí que a gente teve a ideia de sentar ele ao contrário da privada. No lugar da tampa, a gente colocou uma folha onde ele pudesse desenhar e aí a gente cantava, fazia uma festa só. Mas como eu disse para vocês, não foi fácil. No meio de tudo isso, a gente ainda teve que se mudar para a Itália. Então ele só usava a fralda durante a noite e foi aí que ele começou a se recusar e ir ao banheiro. Então a gente teve que pausar todo esse processo. E agora nós vamos passar por tudo isso novamente quando for a vez da Agatha. E agora eu fiquei pensando aqui, será que a menina e o menino tem diferença na hora do desfraude? Então vamos tirar essa e mais algumas dúvidas com o Dr. Cadu Carlomagno. Ele é do Hospital Israelita Albert Einstein. Doutor, primeiramente eu queria agradecer a sua participação. E é muito bom ter você aqui com a gente mais uma vez. E eu queria saber, existe um momento certo para o desfraude acontecer? E já aproveitando, tem diferença entre meninos e meninas? Olá Vanessa, tudo bem? Obrigado pela sua pergunta. De um modo geral, sim, é importante perceber os sinais de prontidão da criança para o desfraude. De um modo geral, a gente espera a semelhança entre o processo de meninos e meninas. Não dá para ter grandes diferenças. E um ponto importante é que a média de desfraude ocorre entre 2 e 3 anos, que é o período onde a gente entende que a criança pode começar a ter controle dos esfínteres, que são os músculos que controlam a liberação do xixi e do cocô. Mas vale saber que também tem o efeito genético. Então, em média, vai ser idades semelhantes dos próprios pais que a criança vai passar pelo desfraude. Algumas dicas de prontidão seriam, por exemplo, a criança já anunciar que fez o xixi ou fez o cocô. Mesmo que elas errem e invertem. Falem que fez cocô e, na verdade, era xixi. Depois, quando elas anunciarem, antes de fazer, ela fala xixi e você olha lá e não tem nada. A fralda está seca, sinal que ela está começando a segurar. Isso também ajuda bastante a gente a entender que está chegando a hora. E um outro momento é quando a criança começa a ficar nitidamente incomodada com a fralda suja. Isso faz com que também ela já entenda que é mais gostoso ficar limpo e elas vão segurando o máximo que elas podem. Tudo isso em conjunto ajuda a gente a entender que a criança está começando a ficar pronta para o desfraude e bora tentar. E o desfraude diurno e noturno? É mais fácil tentar tudo de uma vez? Minha sugestão é primeiro começar pelo dia. Por quê? Primeiro porque durante o dia a gente tem muito mais paciência do que a noite. E o desfraude pode ocasionar alguns perrengues. Por exemplo, a criança vai sujar muito mais roupa, também vai ter xixi e cocô no tapete, no piso. Então no dia dá mais paciência de levar isso com tranquilidade e limpar tudo isso. Uma outra dica que eu também sugiro é não só fazer no dia, mas nas estações quentes. Que a roupa vai secar muito mais rápido, o piso vai secar muito mais rápido e vai gerar muito menos estresse pelos pais. A partir do momento que a dinâmica no dia já está bem certinha, então aí pode começar a noite. Principalmente se você perceber que a noite está ficando a fralda seca. Fica a noite inteira sem fazer xixi e cocô. Aí vai ter muito mais tranquilidade em migrar para a noite e chance desse processo ser mais leve e com sucesso. Doutor Cadu, nós vamos adorar se você puder deixar algumas dicas para que esse processo do desfraude seja menos traumático possível. Então a primeira coisa é reconhecer os sinais de prontidão da criança. Jamais forçar uma criança que ainda não está pronta do ponto de vista do desenvolvimento a ser desfraudada antes do tempo. Então uma vez que a gente já reconheceu isso, bora tentar. A outra coisa é jamais brigar se sujou roupa, se fez xixi no tapete favorito, se fez o cocô no tapete higiênico do cachorro. Leva tudo na brincadeira. Tenha que ter muita paciência, compreensão e resiliência. Afinal todos nós passamos por isso um dia. Outra coisa também que ajuda bastante é conseguir fazer com que a criança participe na escolha de se ela vai querer usar o troninho ou um pinico ou um assento redutor da privada. E lembrar também que se for ficar na privada é importante ter um suporte nas pernas, senão eles ficam muito inseguros e aí trava. Então precisa ter algum tipo de suporte. Também pode considerar, tem vários livros que explicam o que é o xixi, o que é o cocô, por que ele sai da gente. Porque algumas crianças elas ficam tristes de se despedir de alguma coisa que saiu dentro delas. Então entender o que é, que volta, que todo dia tem mais e tem livros que ensinam isso, podem ajudar nesse processo. Eles também podem levar brinquedos juntos no banheiro na hora de fazer o xixi e fazer o cocô. Incentivar que a criança vá, mesmo que ela não perceba que ela tenha vontade para criar esse hábito. E principalmente cantar, elogiar, aplaudir sempre que elas acertarem e jamais, como falei, brigar se elas erraram. Com essas dicas as coisas vão se resolvendo e no final todo mundo aprende. Doutor Cadu, muito obrigada pela sua participação. E gente, ter paciência nesse momento é fundamental, viu? Então acontecer um escape pode ter sido não numa hora muito boa, mas respira fundo, pega essa criança, leva pra tomar um banhozinho bem gostoso. E na hora do banho aproveita pra conversar com ela sobre o que aconteceu, sabe? Conversar de forma leve, que ela entenda. E vamos lá pra mais uma tentativa, até que tudo se torne natural. E quando você vê, já passou. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui e se inscreva no nosso canal. Tchau, gente! Até a próxima! E olha só, eu vou deixar aqui do lado o link do podcast Meu Bebê. Você já conhece? Depois escuta o episódio que eu participei e foi uma conversa super legal sobre o planejamento do segundo filho. Tenho certeza que você vai adorar. Um beijo e até a próxima! E até a próxima!